Tá dormindo, os presos tão dormindo, os ladrões tão cansados, baba, baba que eu te escuto. Olha lá, tá babando o ladrão, tá igual o cara do TP aqui, babando. Tão dormindo, olha lá, eles, tudo ladrão de carro, tá com sono. Trabalharam a noite inteira, concorda? Olha lá, babou o ladrão, tá num sono, preso na cadeia, dorme meu filho, dorme enquanto a polícia diz, taca-lê-pau. Taca-lê-pau, taca-lê-pau, taca-lê-pau. Os dois suspeitos dormiram tanto no banco da delegacia de Cariacica, que um deles chegou a babar. Tá com sono? João Vitor Andrade de Oliveira tem 28 anos, é condenado pela justiça do Pará por roubo e estava em liberdade condicional. Ele e Mário, filho de Santana Capinem, foram detidos esta madrugada, a suspeita da polícia contra a dupla. Participação no roubo deste carro, onde foram encontrados uma faca e dois cachimbos improvisados para o consumo de crack. De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, o carro foi tomado em assalto ontem por três homens, um deles armado, em Jardim América, aqui em Cariacica. Os PMs desconfiaram dos dois suspeitos no momento que eles estacionavam o veículo próximo ao bairro Mucuri. Segundo os policiais, Mário tem passagens pela justiça por tráfico. Ele quem dirigia o carro. Segundo a polícia, eu estava dirigindo. Se ele contar com você, você me deu a chave, eu dirijo. Se você me deu a chave, você assume os seus atos. Você está arrependido de ter pego esse carro? Eu não fiz nada de errado não, porque eu vou me arrepender. Fez nada de errado? Eu não. E está detido? Eu fiz um favor, é. Eles alegaram que pegaram o carro emprestado, contaram um monte de história, mas toda hora se contradizendo. Eu não fiz nada de errado não, porque eu vou me arrepender.